Olá, que tal, meninas e meninas do segundo grado? Estão bem? Espero que sim. A tia Josi vai fazer a chamadinha do segundo ano A, do segundo ano B e do segundo ano C. Vamos empezar. Segundo grado A. A tia espera que vocês estejam acompanhando as videoaulas, tá bom? Combinado? Segundo ano B. Segundo grado B. Ana Laura, Ana Sofia, Ananda, Antônio Gabriel, Eduardo Rodrigues, Ezequiel, Flávia, Guilherme, Eloísa, Isabela Cardoso, Maria Cecília, Matheus José, Melissa, Micael, Tiago Luiz, Valentina, Valer e Vitor. Vocês estão acompanhando as videoaulas? Muito bem! Agora vamos ao segundo grado C. Alícia Araújo, Ana Beatriz, Arthur, Benício, Davi, Isabela, João Aldo, José Davi, José Vitor, Júlia, Maria Vitória, Nágera, Pedro Gabriel, Sofia, Tarsila e Vitor Gabriel. E aí? Estão presentes na videoaula? Muito bem! Então, vamos a começar a nossa aula de hoje. Sejam todos bem-vindos a esta aula de hoje. Vamos começar cantando para sacar a pereza e ter ânimo. Página 47. Vamos a cantar Gracioso. Gracioso é um payaso com o corpo de algodão. Se baña todos os dias com água e com jabón. Quando as estrelas começam a brilhar. Gracioso tira os olhos e se acosta a sonhar. Gracioso é um payaso com o corpo de algodão. Se baña todos os dias com água e com jabón. Quando as estrelas começam a brilhar. Gracioso cira os olhos e se acosta a sonhar. Muito bem! Gracioso se cuida. É, o Gracioso cuida de sua saúde. E vocês estão se cuidando? Muito bem! Então, vocês vão aí pensar. Cuidando de mim, saúde! Devo duchar-me todos os dias? Nós devemos tomar banho todos os dias? Sim? Devemos ou não? Sim ou não? Sim! Sim, devemos. Devemos duchar todos os dias. Então, sim, devemos ter cuidado com a nossa higiene. Pessoal, cuidado com a nossa saúde. Devo lavar-me as mãos antes de comer e depois de ir ao quarto de banho? Sim ou não? Sim ou não? Sim! Sim! Sim, devemos. Devemos lavar as mãos antes de comer e depois de ir ao banheiro. Sempre que vamos ao banheiro, temos que lavar as mãos e antes de comer também. Devemos sempre cuidar da nossa saúde e é nos higienizando que cuidamos dela. Devemos ser cuidar da nossa saúde e depois de ir ao banheiro e depois de ir ao banheiro. Sempre que fizermos as refeições, temos que escovar os dentes. Então, é sim! Vale? Devo acostar-me todos os dias temprano? Devemos dormir todos os dias cedo? Sim ou não? Dormir cedo também é cuidar da saúde? Sim ou não? Sim! Devemos dormir cedo todos os dias. Então, devo acostar-me todos os dias temprano? Sim! Quais são os objetos que utilizamos para cuidar de nossa higiene? Então, agora nós vamos fazer uma revisão dos objetos. Nós já vimos nas aulas anteriores, não é? E para cuidar da nossa saúde, envolve um conjunto de elementos, de objetos e também de hábitos. Então, é muito importante a gente ter hábitos de higiene, utilizar os objetos certos para cuidar da nossa saúde. Vejam que até o gracioso, todos os dias ele toma banho com água e com sabonete. E ele também, na hora que as estrelinhas começam a brilhar lá no céu, ele já vai dormir e ele dorme cedo. Então, o gracioso cuida da sua saúde e vocês também devem cuidar da saúde. A tia também cuida da minha saúde. A tia cuida. A tia se cuida. Dorme cedo. Faz todas as higienes corretamente. Então, e vocês estão fazendo? Estão se cuidando? Eu espero que sim. Vamos lá. A água. Então, aqui são coisas que utilizamos para ser nossa R.N. Personal. Para cuidar de nossa saúde. A água. A água. Vamos repetir no canto que eles trouxeram. A água. O que mais? A ducha. Quem gosta de tomar banho? Muito bem. O lavabo. O lavabo. O lavabo. O jabón. O jabón. O jabón. O jabón. O jabón. Pode ser perfumado. Quem gosta de tomar banho com sabonete cheiroso? Muito bem perfumado. O jabón. 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 Peine, isso, pentear os cabelos também faz parte do cuidado com a saúde, com a higiene pessoal. Ele peine, o que mais? Ele sopa o bastoncilho, isso mesmo, contornete, também devemos utilizar o contornete para secar os omitinhos, não é isso? Ele sopa o bastoncilho, o que mais? Ele cepilho de dientes, a pasta de dientes, o hilo dental, quem usa aí fio dental? Também é muito importante cuidar dos dentes, então devemos usar o fio dental, escovar, ter muito cuidado com os nossos dentes. Quem gosta de um braviceiro aí macio? Muito bem, então nós vimos um conjunto de elementos, de objetos que utilizamos para fazer a nossa higiene pessoal. E fazer a higiene pessoal, cuidar da sua higiene é cuidar da sua saúde. Então, ao nos higienizarmos, nós estamos cuidando da nossa saúde. Então devemos ter cuidado com o nosso corpinho, com as nossas unhas, com os nossos dentes, com o nosso cabelo, não é isso? Então, tudo isso é cuidar da saúde. Então, agora vamos fazer as atividades em classe. Vamos fazer as atividades do livro nas páginas 44, 45, 46 e 47. Cuidando me saúde. Atividade em classe. Pegue o livrinho, tá bom? E o lápis também. E vamos fazer as atividades. Atividade em classe. Atividade em classe. Páginas do livro 44, 45, 46, 46, 47. Cuidando me saúde. Vamos, niños. Páginas 44. Vamos pegar os adesivos. Então, vocês vão localizar os adesivos lá no final do livro, como de costume, né? E vão trazer e colar aqui de acordo com a imagem, tá bom? Correto? Entenderam? Pegue os adesivos e colem na imagem correta. De acordo com a imagem, vocês vão colando com cuidado, com o capricho. Nessa página 45, vocês vão escutar e escrever, tá bom? Depois, vocês vão desenhar, vocês vão desenhar o que a tia vai pedir, tá bom? Então, a tia vai pedir que vocês desenhem no primeiro quadrado o que será uma escova, no segundo, uma toalha, no terceiro. Eita, a tia esqueceu. A tia esqueceu. O que é que vocês vão desenhar? Adivinha o que é? Nós utilizamos muito. E agora, mais de papel. Toalha. Então, no primeiro quadrado, uma escova de tente. Vocês vão desenhar e vão colorir. Uma. Almoada. Isso. Almoada. A. Perdão. O travesseiro. No segundo quadrado. A. Lá. Almoada. No terceiro quadrado, a toalha, certo? E aí, vocês vão pintar. De que colou este cepilho? De que colou este toalha? De que colou este almohada? Então, vocês vão desenhar e vão pintar de acordo com sua escova, sua toalha, seu travesseiro, tá bom? Então, façam, porque a tia vai olhar todas essas atividades quando a gente retornar às aulas presenciais. E agora, vamos escutar o áudio para que vocês possam completar. Aí a tia vai dar um tempinho para que vocês respondam, tá bom? E aí a gente faz a correção. Vamos lá. Vamos a escutar. Página 45. Vamos a escutar e escrever? O jabão é perfumado. O cepilho de dientes é rojo. O agua está caliente. O lavabo está limpo. A alfombra é blanca. A alfombra é azul. A tia vai colocar mais uma vez. Página 45. Vamos a escutar e escrever? O jabão é perfumado. O cepilho de dientes é rojo. O agua está caliente. O lavabo está limpo. O alfombra está limpo. O alfombra é branca. O toalha é azul. Muito bem. Então, depois a tia vai corrigir com vocês, tá bom? Então, os desenhos não esqueçam. No primeiro quadrinho vocês vão desenhar a escova. No segundo, o travesseiro. No terceiro, a toalha, tá bom? Correto? Então, vamos lá. Próxima página. Não se preocupe com o áudio, tá bom? Porque vocês vão rever, vão escutar novamente. Vamos a escrever as palavras. Então, aqui nós temos um, a escova, dois, o chuveiro, três, cadê o três? Sabonete. Aí, no quatro, nós temos as toalhas. No cinco, nós temos, cadê o cinco? A tia não tá vendo as mãos. No seis, nós temos a água. No sete, a esponja. No oito, os dentes. Então, vocês vão escrever em espanhol, não esqueçam, tá bom? Tem que ser em espanhol. Então, no um, no dois, no três, no quatro, no cinco, no seis, no sete, no oito. Escrevam o nome das imagenzinhas em espanhol. Na página, quarenta e sete, nós não vamos mais cantar a musiquinha do Gracioso. Nós vamos marcar. Vamos a marcar. Aí, nós vamos marcar de acordo com a imagem. As estrelas, o sol, a água caliente ou a água fria? A água está quente ou está fria? Vejam que ela tem o vaporzinho, não é? A esporra ou o rabão? Acostar-se ou levantar-se? A criança, o ninho está dormindo ou está levantando? Então, vocês vão marcar de acordo com a imagem, tá bom? A tia vai dar aqui um tempinho para que vocês façam, respondam e aí a gente vai corrigir. E vocês vão ver se acertaram ou não, prestando sempre muita atenção na escrita para não escrever as palavras de forma errada, tá bom? O espanhol é diferente do português. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí, estão fazendo? Estão tendo dúvidas? Façam no cartilho. Lá nos desenhos tem que desenhar e tem que pintar, porque quando a gente voltar às aulas presenciais, a tia vai perguntar a cada um qual é a cor. Qual é a cor, qual é a cor, qual é a cor da sua escova, da sua toalha, do seu travesseiro, o color de seu cepilho, o color de sua toalha e o color de sua almohada. Então, vamos lá. 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 Página. Página. Quarenta e quatro. Vamos pegar os adesivos. Vejam. Vamos prestar atenção. Vamos fazer a correção para ver se vocês fizeram corretamente. Na primeira imagem nós temos, debo ducharme todos os dias, não é isso? Na segunda imagem, debo lavarme as mãos antes de comer. Terceira imagem, debo cepillarme os dientes depois de comer. Que mais? Debo acostar-me temprano, isso, então eu devo tomar banho todos os dias, eu devo lavar as mãos antes de comer, eu devo escovar os dentes depois de comer e eu devo dormir cedo, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a próxima página. Vamos a escutar e escrever, a tia Josie vai falar aqui as palavrinhas para vocês, vocês vão escutando e completando. Vamos lá, e depois a tia Josie coloca as palavrinhas. O japon é perfumado, o japon é perfumado, o cepillo de dientes é rojo, o cepillo de dientes é rojo. O pão é perfumado, o pão é perfumado, o cepillo de dientes é rojo. E a tiaus, vamos lá. El lavabo está limpio, el lavabo está limpio. La alfombra es blanca, la toalha es azul, la toalha es azul. Então, vocês vão escrever a palavrinha RAPON completa, né? El cepillo de dientes, el agua está caliente, el lavabo está limpio, la alfombra es blanca, y la toalha es azul, correto? Acertaram? Muito bem! Então, vamos a diburrar. Diburra tu cepillo, tu toalha, tu almohada. Então, vocês vão desenhar uma escova de dente, uma toalha e o travesseiro. El cepillo, la toalha, la almohada. E vão fazer um lindo colorido, porque a Tia Josi vai perguntar De que color és tu cepillo? De que color és tu toalha? De que color és tu almohada? Vale? Vamos a escrever as palavras. Então, aí está o nome em espanhol de cada imagem. Tá bom? Prestem atenção se vocês estão escrevendo de forma correta. Não esqueçam, tenham atenção. Então, vamos a cantar. No, já cantamos. Vamos a marcar. Assek Adjust. As estrelas ou sol? As estrelas. แลas. É água caliente ou a água fria? É água caliente. Á esporra ou rádade? AABRAně. Então, acostar-se, levantar-se, dormir ou levantar? Dormir, acostar-se, vale? Então, meus amores, essa foi a nossa atividade em classe. Acompanhe as videoaulas com atenção, tá bom? Não percam as videoaulas, façam as atividades, tá bom? Dá a folhinha e acompanhem todas as videoaulas, todas as lives e façam todas as tarefinhas, tá bom? Que assim vocês aprendem. É treinando que aprendemos, tá bom? É praticando que aprendemos, não esqueçam. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E conto com vocês na próxima aula, meninos. Até a próxima aula, meninos e meninas do segundo grado. Nossa próxima aula será com a correção, vale? Então, até lá!